A hora da veredade ARAKÊM! 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 Você está falando mesmo de quem? ARAKÊM! O GOLMAN! A ARAKÊM! O GOLMAN! ARAKÊM! 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 E quais as outras empresas do grupo? Bem, tem o Armazém do Seu Belém, o Centro Voz do Além e tem também... Que craque é esse? ARAKÊM! 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 Foi assim que Napoleão perdeu a guerra Meu bem